A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 9, versículos 1 a 8. Naquele tempo entrando em um barco, Jesus atravessou para a outra margem do lago e foi para a sua cidade. Apresentaram-lhe então um paralítico deitado numa cama. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico, coragem filho, os teus pecados estão perdoados. Então alguns mestres da lei pensaram, este homem está blasfemando. Mas Jesus conhecendo os pensamentos deles disse, porque tendes esses maus pensamentos em vossos corações? O que é mais fácil dizer, os teus pecados estão perdoados? Ou levanta-te e anda? Pois bem, para que saibais que o filho do homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse então ao paralítico, levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. O paralítico então se levantou e foi para a sua casa. Vendo isso, a multidão ficou com medo e glorificou a Deus por ter dado tal poder aos homens. A última frase do evangelho que ouvimos é provocante, porque nós sabemos que Deus não deu este poder simplesmente a um homem, porque Jesus é Deus com o Pai e com o Espírito Santo. O que podemos colocar em prática hoje? deixar que o Senhor nos transforme por dentro, as nossas paralisias interiores, as marcas do pecado, o nosso egoísmo, o desastre que nós fazemos com as marcas do pecado. E Ele nos cura. Se nos colocamos à sua disposição, se abrimos, escancaramos as portas para a sua presença salvadora, tudo se transforma. Mas depende da nossa disponibilidade. E depois, é claro, Ele transforma também o nosso exterior, o nosso corpo, cura as nossas paralisias físicas, as nossas enfermidades. Deus nos conceda a graça de apostar tudo de nós mesmos nessa experiência transformadora do contato com Jesus. é palavra de vida eterna.